Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde, muito boa tarde, começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Eu sou o Fábio Campos, você vai ficar comigo aqui, com os nossos entrevistados, até as 14 horas. E você pode telefonar aqui para fazer as suas perguntas. Nosso telefone é o 3527-8099, 3527-8099. E o nosso WhatsApp aqui é o 981275467. Lembrando que pelo WhatsApp, se você quiser mandar seus vídeos, fotos, sugestões, reclamações, fique à vontade. 981275467. E o nosso canal no YouTube, onde você pode assistir aos programas, é o TVI Itapê 2. TVI Itapê 2, nosso canal no YouTube. E temos também a nossa página, a nossa homepage, que é tvitapê.com.br. www.tvitapê.com.br. Notícias estão atualizadas lá, todas as notícias na página inicial já estão atualizadas. Então é só entrar lá e conferir as notícias aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Hoje, segunda-feira, dia 11 de julho, agora são 12 horas e 35 minutos. Primeiramente, no nosso programa, vamos falar sobre a campanha do agasalho. Falar como é que foi, como está sendo a campanha do agasalho aqui em Itapetininga. Então vamos para o nosso estúdio número 3, aqui na TVI, conversar com a Tatiana Chioquete. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem, Fado Campos. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada, direção da TVI, que nos dá a oportunidade sempre de estar divulgando todas as notícias que são importantes para a população. Então, hoje nós íamos falar sobre a campanha do agasalho, a qual tem arrecadado ao longo desses meses, sim, vários pontos de arrecadação, mais de 100 pontos de arrecadação. Já foram 3 mil toneladas de roupa que já estão separadas. E agora nós vamos iniciar as entregas da campanha para a população. E como foi, junto com a promoção social, ao Fundo Social de Solidariedade, junto à Prefeitura Municipal, foi feito junto aos territórios dos CRAS, para melhor a distância, para a população, para os beneficiários. Então, no dia de amanhã, dia 12, no território do CRAS, Paulo Aires, do horário das 10 da manhã às 4 horas da tarde, será na EMEF Teresinha Anunciato, no Jardim Belo Horizonte, Vila Belo Horizonte. No território do CRAS, Marina Carrom, que é o Jardim Fogaça, também no mesmo horário, das 10 às 4 horas da tarde, vai ser na Escola Benedita Vieira Madalena, na quarta-feira, dia 13. No território do CRAS, Bela Vista, será entrega no dia 14 do 7, também no horário das 10 horas da manhã às 16 horas, 4 horas da tarde. Na EMEB, Lenia Aparecida Prestes Oliveira, que é na nova escola do Jardim Cambuí. E no território CRAS, Rio Branco, a entrega vai ser no dia 15, sexta-feira, horário das 10 horas da manhã às 16 horas, na Escola EMEF Ana Flávia Barreto. A promoção social, como elas atendem Jardim Itália, Vila Orestes, Olho d'Água, Jardim Marabá e Centro da Cidade, a promoção social será atendida durante o dia 18, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, no Fundo Social de Solidariedade, na antiga Estação Ferroviária, próximo ao Supermercado Cofesa e ao SAMU. Muito obrigado. Repita de novo só o endereço certinho, né, para que as pessoas ainda estão podendo levar agasalhos lá. Vocês estão arrecadando ainda ou já encerraram-se a arrecadação? As caixas, os pontos de colégio já estão sendo retiradas, porém o Fundo Social está disponibilizando duas, três caixas para aquelas pessoas que ainda querem doar, porque o frio continua até agosto, né, Fábio Campos? Então, toda ajuda é bem-vinda. A gente quer agradecer mais uma vez a toda a sociedade pelo empenho, comerciantes, empresários que têm nos ajudado, não só com os agasalhos, mas com a entrega de cobertores. Então, repetindo, território CRAS Paulo Aires, será amanhã, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, na Teresinha Anunciato, a escola na Vila Belo Horizonte. Na quarta-feira, dia 13, toda a território do CRAS Marina Carron, que é Jardim Fogaça, no mesmo horário, das 10 horas da manhã às 16 horas, na escola Benedita Vieira Madalena. E no território CRAS Bela Vista, será na quinta-feira, 14, das 10 horas da manhã às 16 horas, na escola Leny Aparecida, no Jardim Cambuí. E na sexta-feira, território CRAS Rio Branco, será das 10 horas da manhã às 16 horas, na escola Ana Flávia. E como já falamos, o Promoção Social, que abrange outros territórios que não o CRAS, serão assistidos no Fundo Social, na segunda-feira, das 10 horas da manhã às 16 horas, na antiga estação ferroviária. Ok, muito obrigado, tenha uma ótima semana, um abraço a todos lá, e parabéns para quem doou, está doando aí os agasalhos. E tenha muito a ver com esse assunto que vamos conversar agora, que é aqui com esse trio que está aqui presente hoje. É Ivan Vieira de Paula, secretário da Promoção Social aqui em Itapetininga. Muito bem-vindo, bem-vindo. Fabiana Maria Afonso, assistente social do CRAS. E Agostinho dos Santos, júnior, presidente da OSOS. Primeiramente, vou perguntar aqui para a Fabiana Marinha, Marinha, desculpa, Afonso, como que funciona a assistência social do CRAS? O CRAS é uma unidade de atendimento especializada da promoção social que trabalha com a proteção, que a gente chama de proteção especial da rede de assistência. A proteção especial, ela trata de casos da assistência de usuários que venham a ter os seus direitos violados. Então, são casos, são ações que a gente desenvolve para um público que já passou por alguma situação de vulnerabilidade, mas que hoje tem essa vulnerabilidade instalada de uma maneira em que ele tenha perdido os seus vínculos familiares e comunitários. A promoção social, a assistência, ela trabalha com a rede básica e com a rede especial. Na rede básica, ela acontece no CRAS, é um atendimento que é feito nos CRAS, e é uma rede que trabalha o preventivo. Eu sempre faço essa comparação, vou fazê-la de novo. Se compararmos com a saúde, o SUAS, que é a rede que faz atendimento, que é o sistema que faz atendimento da assistência social, ele pode ser comparado com o SUS, quando se fala em CRAS, comparado a um posto de saúde, e o CRAS sendo comparado a um hospital. A gente já trabalha aquele risco instalado. Deixou de ser apenas um risco para ser uma situação de violação de direitos instalado. Ok. Bom, vou chamar intervalo, vou conversar depois aqui com o Ivan e com o Agostinho. É coisa de 30 segundos, a gente volta já já aqui com o telescópio. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Mas antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itatê. Telefone nosso 35278099 e WhatsApp 981275467. Bom, agora eu vou conversar aqui com o Ivan Vieira de Paula, que teve um programa aqui, foi de 5 anos, Ivan, aqui na TVI. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Realmente foram quase 5 anos fazendo um programa aqui, que me rendeu muito aprendizado, uma lição de vida muito preciosa, que eu jamais imaginei que teria nesta existência. Ivan, como está sendo lá ser secretário da promoção social? Tem sido um desafio muito grande. É outra coisa que, a esta altura da minha vida, eu jamais imaginei que passaria por essa experiência, que tem sido gratificante, pela maneira com que eu fui recebido, por toda a equipe da promoção social, e pelo trabalho lá desenvolvido. Eu descobri que, na verdade, assim como eu, quando fora do serviço público, era um trabalho que, na verdade, eu descobri que é invisível. Ninguém sabe realmente o que é o trabalho de uma promoção social, porque o resultado só aparece para a pessoa que é beneficiada. Só ela sabe o quanto foi útil o atendimento de uma assistente social, de uma psicóloga, de uma busca, de uma visita à sua residência, para oferecer os benefícios a que ela tem direito. Então, eu percebo que pouco se fala da promoção social. Na verdade, não falam bem e não falam mal, exatamente por não imaginarem o trabalho grandioso que é feito lá. São aproximadamente 14 mil famílias cadastradas na promoção social, dentre as quais mais de 6 mil pessoas recebem benefícios, de alguma maneira, que passa pela promoção social. Então, é muito gratificante ver o movimento do serviço público nessa direção. E, nesta oportunidade, a gente gostaria de enfocar mais o serviço que está sendo feito neste momento, que é um trabalho que o CREAS desenvolve, que são as blitzes, que são feitas blitzes noturnas com os moradores de rua, que têm sido objeto de preocupação da sociedade neste frio mais intenso. Todo mundo se preocupa como é que essas pessoas que moram na rua podem ser ajudadas. E, realmente, a Fabiana identificou muito bem a promoção social através do CREAS, principalmente o CREAS, por excelência, faz esse trabalho, de visitar, conhecem todos os moradores de rua, não são mais do que 40, na verdade, aqui em Itapetininga, todos, que conhecem todos os pontos, são visitados toda terça, quinta e sábado, agora neste período de frio intenso, numa blitz que começa às 8 e termina por volta de meia-noite, passam todos os pontos para convidarem os moradores de rua a irem ao SOS, para pousarem lá. É uma sequência mesmo interligada aqui, vocês, né? Exatamente, por isso que nós fizemos questão de trazer o Agostinho conosco, que é o presidente do SOS. Inclusive, nós tivemos, há uns 20 dias atrás, Fabio, nós convidamos todos os grupos religiosos e não religiosos de voluntários que fazem o trabalho com o morador de rua, que visitam, por caridade, esses moradores, levando comida, cobertor. Nós chamamos para um encontro com a promoção social, exatamente, primeiro, para enaltecer o trabalho que eles fazem, de socorro ao seu semelhante, cada um com sua proposta religiosa, com a sua proposta de fraternidade. Mas nos convidamos não para que proibíssemos o trabalho, ou dificultássemos o trabalho, ou impedíssemos, porque isso não está também na condição da nossa gestão, como servidor público, e nem como a proposta da própria promoção social. Então, nós convidamos eles que nos ajudassem a convidar, todas as vezes que encontrem o morador de rua, que os alimentem, que os agasalhem, que dê cobertores, roupas, seja o que for, que os convide para que, nestas noites de muito frio, vão pousar no SOS, vão dormir, para terem uma guardida melhor diante do frio que estão enfrentando. E para quem não conhece o Ivan e o Ivan, tanto o Agostinho também, a Fabiana, vocês fazem trabalho já, muitos anos já, trabalho social, você, pelo espiritismo lá, pelo grupo espírita, com o Sopão, entre outras coisas. Então, vocês já conhecem, já como funciona esse lado mais solidário. Na verdade, é a dor sendo universal, o amor tem que ser universal. Mas também, como na parte técnica, a promoção social é um serviço técnico. Realmente, eles visitam as famílias desses moradores de rua, identificam quem são esses familiares. A maioria, ou alguns deles, desejam receber este morador de rua de volta na sua casa. Querem que volte a morar com a família. Que é esse o trabalho de estreitamento de vínculo que a Fabiana se referiu. É a proposta da promoção social, é de estreitar sempre o vínculo afetivo entre as pessoas envolvidas nesse processo. Mas muitos deles voltam a ficar um dia, dois dias. Depois, a família quer que eles tenham horário para almoçar, pedem que eles tomem banho. Então, é uma série de regras que eles entendem como regras e não desejam mais ficar lá. E voltam a morar na rua, voltam a ficar na rua. É um ambiente onde eles entendem serem mais livres, dentro de uma liberdade, ainda presente um sofrimento, mas é o que eles acreditam. Mas a promoção social através do CREAS conhece todos os moradores, o nome de todos eles, a história de vida de todos eles, os vínculos familiares com quem eles têm, quem veio de outra cidade e não foi embora mais daqui. Nós conhecemos todos eles, sem exceção. E oferecemos todas as vezes que são abordados os mesmos recursos. Aqueles que são de outra cidade, se querem voltar para a cidade, se tem família, se querem ir para a família e se querem pousar no SOS, pelo menos naquela noite. Mas muitos deles recusam esse trabalho, essa assistência. Entendi. E o Agostinho dos Santos, vou falar aqui do proprietário também lá do Giba, da Giba Esfihari, que fica na rua, passa para o pessoal o endereço. Para o Brunete. Mas além disso, há muitos anos já, você se dedica também ao trabalho voluntário, na igreja católica. E agora, quanto tempo você está lá com o presidente da SOS? Boa tarde, Fábio. Praticamente há um ano a gente vem desenvolvendo esse trabalho. E usando a expressão da Fabiana, também estreitando vínculos com o CREAS, sob a tutela da promoção social. E é um trabalho bastante gratificante. Como o Ivo falou há pouco, algumas situações não são perceptíveis ao público quando se vê, por exemplo, uma pessoa na rua e dá a impressão que nós não estamos dando o devido suporte. Na verdade, é todo um trabalho e, acima de tudo, além das blitz que vêm sendo feitas com mais intensidade, nós não podemos obrigar a pessoa. Ela precisa querer vir. E o importante, quando ela vem dormir no SOS, digamos assim, é que realmente nós consigamos fazer o atendimento social, geralmente no dia seguinte, para que nós também busquemos recolocá-la na família, recolocar, auxiliar de alguma forma, não arrumando um trabalho para ela, mas, de repente, se ela tiver uma melhor condição resgatando a sua dignidade, consiga retornar ao trabalho. Então, tudo isso envolve, como a gente costuma dizer, um trabalho do formiguinho. Mas é muito gratificante, porque a gente percebe que uma série de situações vem melhorando. E a gente conta sempre com a, como o Ivo falou, nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, já houve uma reunião e haverá outra no próximo dia 18, que é uma segunda-feira às 20 horas. Eu aproveito para intensificar o que o Ivo falou. Esses grupos que distribuem sopa e tudo mais, venham a essa reunião. Para a gente, uma vez que o foco é único, combinar uma melhoria no sentido que as pessoas aceitam o SOS, que não é uma internação nada do tipo, que não é uma obrigatoriedade, mas sim uma acolhida da melhor forma possível, bastante humana, embora obedecendo normas e regras, que é a própria legislação dita, que ela tem uma melhoria de vida. Essa é a perspectiva. Agora, é bom ressaltar aqui que o SOS não é um abrigo, é assim que a pessoa fica em definitiva, né? Sim. Ali é para servir um almoço, uma noite, um acolhimento, né? Agostinho, explica melhor aí para os nossos... Então, na verdade, nós estamos com o café, que é servido da manhã, até nós mudamos o horário, que era a partir das 6, agora a partir das 7, para que a pessoa durma um pouco mais, vamos dizer assim, por conta desse frio. O almoço, a partir das 11h30, o jantar, também antecipamos uma hora, porque 5h30, 6h já estava frio esses dias e tem a tendência, conforme ouvimos há pouco, até agosto, ter um friozinho ainda. Já tem essas oscilações, né? Então, a gente ajusta, no sentido de a pessoa ficar, se quiser, o menos possível na rua. Mas o importante, o atendimento social, a escuta é primordial. Na medida em que nós escutamos, sabemos da história dessa pessoa, nós buscamos pela família tentar reinserir. Temos um projeto também que estamos desenvolvendo para o uso de ferramentas que valorizem a pessoa e, de repente, ela possa arrumar o trabalho. Quer dizer, é todo um trabalho intenso, mas que realmente, por mais que nós estejamos em sintonia, também depende do sim, daquele que está buscando ajuda. O SOS fica ali próximo à Igreja da Aparecida. Exatamente. E você já aceita doações também? Sim, doações são muito bem-vindas, de roupas em especial, embora o nosso público masculino seja o maior percentual, cerca de 80%, mas tanto o masculino quanto o feminino. O que nós não utilizamos, nós fazemos semanalmente, às quintas-feiras, das 8 até as 11, o Bazar da Pechincha, e o que não vendemos, passamos pelos incentivos que também redistribuem. Ou seja, de qualquer forma, as roupas acabam sendo aproveitadas pelo povo que necessita. Fabiana, e esse trabalho que vocês fazem aí, é um trabalho que você acaba se aproximando muito dessas pessoas, como que funciona o lado psicológico também de vocês, como que é o dia a dia? É impossível dizer que a gente não se envolva, a gente acaba, com a problemática que é passada pelo assistente social, a gente acaba, de certa forma, se envolvendo, e isso interfere, às vezes, um pouco no nosso desempenho, inclusive, por conta de você precisar trabalhar ali, tecnicamente, principalmente. Por quê? A promoção social, a assistência, ela é embasada em uma tipificação, em toda uma norma legal. O trabalho que a gente desenvolve, ele tem que ser alicerçado na questão do fortalecimento dos vínculos dessas pessoas com a família. A ideia é que não apenas você retira essa pessoa dali e leve para a casa de passagem, porque o SOS, na verdade, por conta da tipificação e dos serviços que ele oferece, ele não é o que a gente chamaria de albergue, de longa permanência. Ele é exatamente para que a pessoa permaneça só um curto período, para que a assistência consiga trabalhar essa questão da pessoa ter de volta os seus vínculos restabelecidos. Entrar em contato com a família aqui ou em outra cidade, encaminhá-la para outra cidade, desde que essa outra cidade seja notificada. A gente entra em contato com outro CREAS, entra em contato com a família, se possível, para comunicar o que está acontecendo e para tentar fazer com que essa família volte para o seio familiar. Temos telefone 35278099. Alô? Só o televisor da senhora, quem está falando? Alô? Bom dia. Bom dia, dona Isabel. Quanto tempo? Pois é. Estava sumida. Pois é. Atrasadamente, quero te desejar um feliz aniversário. Opa, muito obrigado. Deus te abençoe muito. A senhora também, obrigado aí por fazer... ...muita saúde, muita paz e mais uns 100 anos, tá bom, né? Opa, para a senhora também. Então tá bom. E parabéns aí por ajudar a gente aqui, participar com as perguntas. Ah, mas eu que agradeço a oportunidade que me é dada sempre. Esses dias eu estive fora, então eu não pude desejar os parabéns pessoalmente a você. Muito obrigado. Não esqueci de você, não. Muito obrigado. Bom, quero dizer bom dia aos convidados, né? Ao Ivan, que eu não conheço pessoalmente o Ivan. Por incrível que pareça, eu não conheço. Conheço a voz, conheço o caráter dele, a tudo de bom que ele é, mas eu sim pessoalmente não o conheço. E gosto dele mesmo não o conhecendo, né? É impossível não ser apaixonada pelo Ivan, né? Então eu quero dizer o seguinte, eu louvo muito o trabalho da promoção social dentro da cidade, porque a promoção social é primordial, né? Nós temos, principalmente nessa época de desemprego agora, que as pessoas não estão tendo mais moradia e muitos realmente estão na rua. Não tem como. Está aumentando o número de moradores de rua. E na nossa cidade também não é diferente. As pessoas, existem muitos grupos, né? Como o senhor falou, que promovem a promoção. Mas fica meio assim, esquecida a periferia. Eu moro numa vila um pouquinho distante, não distante da cidade, é Vila Carolina, é perto da cidade. Mas é uma vila onde tem muitas construções. E nessas construções, muitos moradores de rua se acomodam nas noites. E aqui, e não é visitado para uma sopa, para uma roupa. E na minha casa, constantemente, 10, 11 horas da noite, tem gente batendo, pedindo alguma coisa. E na medida do possível, a gente procura atender da melhor forma. Então eu acho que poderia a promoção social levantar esse problema das construções, das vilas que ficam abertas, mesmo na cidade. E assim seria uma forma de que eles fossem mais assim, não dizer forçados, mas tivessem mais interesse em procurar o SOS. Porque enquanto eles têm onde eles dormirem, eles não vão, eles vão procurar um cantinho para eles ficarem. Para eles, eles não gostam. Eu conversando com moradores de rua, muitas vezes eles falam que não quer para o SOS, porque lá tem que tomar banho, lá tem que fazer, tem que chegar, não deixa eles entrarem sem tomar banho. E eles não querem, né? Eles são... Mas assim, eu acredito que seria uma forma de uma lei que fosse feita de que essas construções não ficassem abertas. Assim, eles seriam mais forçados a ir procurar o SOS. Porque eles procuram, de qualquer forma, se esquivar do SOS. Pelo fato, né, deles serem moradores de rua, né? Não tem regras, não tem nada. Então, eu gostaria, né, o senhor, com a batuta aí da Secretaria da Promoção Social, né? Que é uma batuta complicada. Saúde, bom, tudo é, mas saúde, promoção social, eu acredito que seja muito difícil. Então, e eles são doentes, não é verdade? São pessoas doentes. Na época da toca de Assis... Um termo bonito lá, eu sempre procurei, né, ser uma voluntária. E a gente levava, a gente saía, levava, cuidava. Muitos doentes, a gente dava banho, cortava as unhas, cortava o cabelo, e depois eles voltavam pra rua. Eles querem morar na rua, eles não querem uma acomodação. O senhor sabe disso? Nossos moradores de rua, eles se acostumaram. Nossos irmãos, eles acham que a rua, pra eles, é o suficiente. O senhor, infelizmente, a toca não encontrou apoio na nossa cidade, por falta, mesmo os poderes públicos, não dava um auxílio a eles e foi embora. Então, agora, os que estão aí, nós estamos precisando de ajuda. Leva esse projeto, leva esse plano adiante, Ivan, de que essas construções sejam fechadas. E que eles sejam, pra que eles sejam mais forçados aí até o SOS. Uma boa tarde, viu? Muita força, muita paz pro senhor. O senhor é um homem de luz, um homem de paz, né? E que os nossos anjos guardiões, os guardiões deles também, estejam sempre ali do ladinho deles, cuidando deles durante a trajetória deles. Muito obrigada. Muito obrigado, Dona Isabel. Fique sempre aqui. Tenha uma ótima semana. Aqui é o nosso correspondente, Dona Isabel Brandi, aqui do telescópio. Falava, né? Que ela se referiu à minha pessoa e me traz mais responsabilidade por cumprir aquilo que as pessoas acreditam que eu sou capaz de fazer. Existem leis. Na verdade, as leis existem pra que essas pessoas sejam socorridas. Dar cumprimento às leis. Nós precisamos de uma estrutura. E não é só de Itapetininga que as estruturas são mínimas. Em todos os lugares a gente conversa com outras pessoas. Nós percebemos que a estrutura, de uma maneira geral, embora se acredite que o serviço público seja inchado, mas para muitas coisas faltam ainda um pouco de estrutura física, estrutura humana, para podermos fazer e desenvolver todo esse trabalho. Mas seria de muita valia, falando para Dona Isabel e para todos aqueles que estão assistindo, que onde eles encontrarem o morador de rua, que eles notifiquem o CREAS ou a promoção social, informando que lá eles estão observando que constantemente tem um grupo ou uma ou duas pessoas, como nós recebemos normalmente e telefonemos, e acionamos uma brita emergencial. Existe uma proposta, já dentro da Secretaria da Promoção Social, de nós termos um CREAS itinerante que vai visitar. Nós temos muitos distritos distantes da cidade e nós não conseguimos visitá-los. Mas os agentes públicos de saúde nos informam. Como eles têm uma equipe maior, eles falam, olha, em tal lugar tem uma família necessitada, tem um morador de rua. Então nós fazemos um acionamento para que alguém em especial vá fazer esse trabalho de visita, de cadastramento, de investigação, para podermos oferecer os recursos a que essa pessoa tem direito. Os benefícios que ela faz por merecer, que a legislação já existe. É a dificuldade de cumprirmos tudo isso que é natural. Hoje, com as dificuldades de recursos, ainda impeditivos também por um período pré-eleitoral, não se pode contratar ninguém. Então há algumas dificuldades que é própria do serviço público. E não é aqui em Itapetininga, é em todo o Brasil. São legislações, então nós temos que obedecer essas regras. Esta é a dificuldade que eu encontro que, vindo do setor privado toda a vida, existem regras muito rígidas e importantes. Eu acabei descobrindo que são importantíssimas de serem assim. Mas realmente limitam um pouco algumas ações. Às vezes se tem dinheiro para comprar água, mas não se tem dinheiro para comprar o copo. Mas você não pode usar o dinheiro da água para comprar o copo. Então existe tudo isso. É só um plano para o ano seguinte, porque o planejamento é feito todo para um ano. E é muito difícil de ser modificado isso. Então a gente encontra essas dificuldades. E tem que se adaptar. Adaptando, sim. Tendo paciência, na verdade. Tendo paciência. A idade chega e faz com que a gente aprenda a ter mais paciência com tudo também. Bom, estamos chegando no final. Quero que vocês deixem cada um aí as considerações finais. E passem de novo o endereço lá do SOS e das entidades aí. Com vontade. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho muito bonito. Eu peço a todos, quando se depararem com uma pessoa em situação de rua, por favor, aconselhem. Por mais que haja uma resistência, aconselhem. Vá até o SOS. Ele oferece o uso, refeição e tudo mais. Porque às vezes, falando mais que uma vez, naquele dia a pessoa está propensa a acabar indo. E a gente consegue entrevistá-la com a ajuda sempre da assistente social. E de repente fazer um encaminhamento. Nossa proposta é sempre melhorar a condição de vida dessas pessoas. E nós ficamos na Pedro Voz, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ok. Muito obrigado, Fabiano. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Porque eu vou propor aqui para a gente acompanhar vocês, para fazer uma reportagem. Pode ser? Claro, pode ser. Vamos, eu tenho contato com vocês. Acompanhando, respondendo até o que a Dona Isabel falou. Nós temos a Blitz, que o João inclusive comentou. A Blitz Semanal, para fazer a busca ativa dessas pessoas que estão em situação de vírus. de rua, no período noturno. A gente pode, sim, aproveitar, já que ela identificou aí algumas questões em construções. A gente pode também colocar nesse roteiro, nesse trajeto que a gente está sempre fazendo. Porque é onde eles acabam se concentrando mais. A gente pode inserir também outros bairros para identificar também essa problemática. O CREAS fica na João Evangelista, 416 no centro. E da mesma forma que o Agostinho falou, qualquer, identificando uma pessoa que esteja nessa situação, pode ligar no CREAS, o telefone é 3275-4381. Nós temos uma equipe de educadores sociais agora, que foi uma equipe que foi renovada, num contrato recente. Esse educador, ele tem aí o seu roteiro, o seu mapa para fazer o acompanhamento, mas um deles pode se deslocar onde tiver essa pessoa em situação vulnerável para tentar trazê-la para o CREAS e para o SOS para a gente oferecer a ela os serviços da rede socioassistencial. A gente sempre agradece a oportunidade e que eu penso, Fábio, que talvez o maior desafio como secretário seja realmente mostrar para a população que uma parte dos recursos que ela paga em impostos e é destinada ao município, um pequeno percentual, vem para sustentar as atividades da promoção social. E como é um trabalho invisível, pensa-se que o dinheiro muito é perdido. E eu hoje posso afirmar para todas as pessoas que há muito trabalho. É um trabalho constante, é um trabalho minucioso, é um trabalho de formiguinha, como vocês dizem, mas ainda aos olhos das pessoas é invisível, porque nós socorremos o morador de rua, só falando no caso do morador de rua, hoje levamos lá, quer dizer, hoje ele está fora, mas amanhã ele está de volta na rua, amanhã cedo. Então, para as pessoas não houve nenhuma ação, não é só isso. Também aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades, vão receber o Bolsa Família, é só eles que sabem que recebem o Bolsa Família, mas ninguém sabe. É um recurso federal, mas que passa pelo nosso município e a nossa secretaria que presta conta de tudo isso. Então, recursos. Temos as entidades sociais que fazem trabalhos maravilhosos na nossa cidade, que mantêm convênio com a nossa secretaria da promoção social. E os recursos são destinados certinho, a prestação de contas é exigida, porque nós também temos que prestar contas de todos os recursos que passam pela nossa secretaria. Então, eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada de vir para a secretaria, o convite que foi feito através da administração atual. Aceitei como desafio e de grande aprendizado, e estou feliz por estar lá. É, com certeza, eu já disse isso aqui, está em boas mãos. Eu sei que trabalho, todos vocês, né, do Ivan, também trabalho de ano já, que lutam aí pelo melhor condições de vida, né, básica, né, do ser humano. E parabéns a vocês. A gente vai fazer, vou gravar também reportagens lá com vocês, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa para conversar, tá? Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Obrigado a vocês aí. Obrigada. A gente vai para o intervalo, depois tem mais aqui, Telescópio, na sua TVI. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira. E vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Sucesso. Crescimento. Mercado. Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiringano. Lazer. Diversão. Piscinas. Academia. Eventos Sociais. Amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. Galera, estou com o Thiago aqui e tenho uma novidade para vocês. Em breve a Copa TV vai começar. Fique ligado. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio a SESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Glórias. Um novo conceito em noivas. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes. Treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal. Sinônimo de qualidade. Quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. ITR. TWR Contabilidade. Estamos de volta aqui com o telescópio na sua TVI. A TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. O telefone é nosso aqui, você já sabe, mas eu vou repetir novamente. Que é o 3527-8099. 3527-8099. E o WhatsApp é o 981275467. 981275467. E vocês podem assistir os programas pelo YouTube. TVI Itapê 2. É no YouTube. TVI Itapê 2. As empresas que apoiam culturalmente aqui a TVI são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Cleto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, aqui a nossa equipe é muito ágil aqui. O pessoal já deixou tudo pronto para receber esse pessoal bonito que está aqui. As meninas e os meninos também aqui presente aqui no telescópio. Bom, vamos falar aqui sobre teatro. Está aqui o diretor do SESI, o Sampaio. E também estou aqui com o Alberto Isaac. Tenho a honra de receber aqui o Alberto Isaac, cronista do Correio Itapetininga. E conheço há muitos anos e faz crônicas belíssimas no Correio. Boa tarde, Alberto Isaac. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Poder Ascópio. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. As meninas aqui nós vamos apresentar. Você é a? Sou a Júlia. A Júlia? Júlia Mastromoro. Mastromoro. Você faz teatro lá no SESI? Faço, faço. Eu fazia, daí eu parei e eu voltei agora esse ano. Você? Eu sou a Júlia Guarnieri. Eu faço teatro há quatro anos. Há quatro anos. E você? Eu sou a Justara Chavegato e iniciei este ano. Ok. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Benedito Sampaio, diretor do SESI. Como é que foi? Foi emocionante ter realizado todo esse projeto aí, baseado nas crônicas do seu Alberto Isaac. Com certeza. Aliás, esse é o papel do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. E está proporcionando e contando um pouco da história da nossa cidade e da nossa região. E esse ano, a gente, através do Núcleo de Artes Cênicas e das meninas aqui, montaram esse espetáculo em cima das crônicas que o nosso grande amigo, historiador e memória viva de Itapetininga, das crônicas que ele fez ao longo da sua carreira como cronista, como escritor. E o nosso Núcleo de Artes Cênicas, conversando com o Alberto Montado, todo o espetáculo em cima das crônicas que ele produziu, baseado na história de Shakespeare. E saiu esse espetáculo maravilhoso que está aí. O senhor Alberto Isaac também é proprietário do Bazar, lá no mercado, né? É, exatamente. Faz 57 anos que eu estou lá. Desde a inauguração do mercado, eu e minha esposa abrimos a loja e trabalhamos. Sou também aposentado como professor primário há 35 anos. 35 anos. 35 anos. E o mercado é uma referência Itapetininga, né? É um fato muito também, né, senhor Alberto? O mercado foi fundado em 1959 pelo saudoso da Sevira e o propósito dele era ser uma espécie de seasa, vender produtos da região para os consumidores locais. Mas não deu certo, tornou-se uma espécie de shopping, só com lojas. E vem gente de toda a região, de outros lugares, né? É, no começo era toda a zona rural, mas com o surgimento de shopping, o pessoal do sítio, da roça, já não vai mais lá. Hoje eles preferem ir na Campos Salles, em shopping, porque já estão vendo pela televisão esse progresso, progresso rápido. Então eles frequentam mais no mercado, tem alguma freguesia, mas sempre pequena. Mas ele recebeu, né, uma revitalização, um piso, ele está mais... Ah, está, está. Ele teve uma reforma, né? Com perdão, eu peço licença para citar o nome do... Pode ficar à vontade. É, do Elvis Franciosa, que foi um dos presidentes, e ele dinamizou mais aquilo. Está muito bom. E no jornalismo, seu aberto, o senhor já se inscreveu para o Estado de São Paulo? Eu escrevi há 49 anos, eu fui correspondente regional do Estado de São Paulo. Trabalhei no Diário de Sorocaba, escrevi para o Diário de São Paulo, extinto o Diário de São Paulo, para o Correio, para o Aparecido do Sul, a Folha de Itapininga, e Diário de Sorocaba e Diário de São Paulo. E antigamente não tinha internet, era máquina? Não, não, ela não era máquina. E como que ia pelo Correio? A gente que telefonava pelo telefone, a gente então mandava pela aviação com meta, quando havia fotos para mandar. E hoje, não há necessidade. Hoje é tudo pelo celular que consegue mandar. Mas tem que ir lá, aquela áurea romântica, nada má para descrever. Mas o mais importante de tudo isso, que a gente vê mesmo na época de hoje, essa juventude, no caso, especificando as meninas que estão aqui presentes, rememorando uma história de 50 anos atrás, eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Quer dizer, que a juventude está resgatando uma história vivida e transcrita pelas crônicas do Isaac, essa juventude de 16, 17 anos, indo buscar histórias, casos realmente verídicos que aconteceram na nossa região, na nossa cidade, para estar contando para a nossa juventude o que acontecia e o que... Acho que isso que é importante, esse resgate. Com certeza. O trabalho que o pessoal, as meninas aqui do núcleo, estão fazendo para a nossa cidade mesmo, para a juventude. Eu sou fã, conheço o Alberto, gente, desde criança, desde que eu nasci, praticamente, no foar de tudo, a gente ia para o teatro bastante. E eu leio sempre as crônicas, mas além de crônicas, é uma poesia, porque era uma sensibilidade fora do comum. Isso ia emocionar. É, da mesma forma como o Isaac, eu me recordo muitas vezes também do falecido Belisandro, né? Que é o Belisandro, que às vezes a gente encontrava com ele sentadinho, e fazendo algumas anotações. Eu acredito que a família do Belisandro deve também ter muito material nesse sentido. O Odilon, o Brássico Odilon, o pessoal do Correio também do Tapitilinga. Aliás, tem falsa modéstia. Quem introduziu Belisandro no jornalismo fui eu. Eu era redator-chefe da Folha de Tapitilinga e convidei-o para colaborar. Ele falou, mas só quem escreve? Eu escrevo clônicas, escrevo dia a dia. E ele foi bem sucedido. E para vocês aí, como foi a experiência? Pesquisar, vocês conheciam já o Sr. Roberto? E como é que foi ter essa pesquisa aí para fazer o teatro? A gente não conhecia o Sr. Roberto, mas aí a gente foi lá no mercado e a gente entrevistou. Ele foi muito atencioso. Ele apresentou várias das crônicas dele. A de Romero de Leta, a do Grêmio Estudantil, que também a gente colocou fogo em 1958. A empresa elétrica. A empresa elétrica, que é a famosa história. E eu acho que fez a gente entrar em contato bastante com essa parte de tapitininha que eu, pessoalmente, não conhecia. Não sabia dessa parte da história. Vocês estão fazendo escola? Vocês estão no ensino médio, é isso? Isso. A Ju já terminou. Certo. Terminou ano passado. Você vai fazer a faculdade? Eu quero fazer a faculdade de artes cênicas. Artes cênicas mesmo. Que bacana. E eu e a Ju estamos no último ano. E querem fazer artes cênicas também? Sim. Querem se aventurar aí para o meio artístico. É, sim. E para você, como é que foi essa experiência com o Sr. Roberto Isaac? Então, eu acho que foi maravilhosa e, assim, muito importante, tipo, em questão de bagagem cultural para a gente e tudo mais. Porque eu não conhecia muitas histórias que a gente conheceu nessa peça de tapitininga. E eu sei que muitos amigos meus não conheciam. Então, assim, trazer tudo isso foi muito graticante. Eu acho que muito importante para a gente, assim, para o nosso crescimento. O Sr. Alberto, eu não conhecia, mas a minha família conhecia. Quando eu contei, que eu entrevistei, todo mundo ficou animado e comecei a contar mais histórias ainda. Então, eu acho que foi muito importante, muito gostoso de fazer. E você? Eu também não conhecia pessoalmente. Na parte da entrevista, eu não pude participar. Mas depois elas começaram a contar, eu pude... A gente pôde experimentar um pouquinho de perto que o passado foi em tapitininga, né? E só em quantas pessoas a peça? Quantos atores no palco? Mais ou menos, enfim. Em média, uns 15, 20, né? Até bastante, né? Bastante. E o senhor ficou emocionado a hora que viu o palco? De fato, eu não esperava. Foi uma denime a gentileza do Sr. Sampaio e do Milt. Eu fiquei emocionado, é lógico. Ele transposto no palco me sensibilizou muito. E, aliás, eu quero ressaltar o seguinte. Eu não sou historiadora. Apenas eu conheci, vivi essa época e sempre escrevi, então eu transformei em crônica. Historiador não sou. Conheci... Mas acaba contando a história, né? Não é dito, né? De uma outra forma, até mais lírica, né? Contando a história de tapitininga. Exatamente. Eu acho que isso daí você está... Não só contando a história, mas você está resgatando, né? Uma história aí rica, por sinal, né? Dos horos tempos, dos anos 50, trazendo... Fim de 40. É, exatamente. E trazendo tudo isso para... E essa juventude, e buscando a origem, a história, e contando, valorizando toda uma história da nossa cidade e de famílias. E acho que isso que é importante. Eu estive no dia da apresentação, que foi... A primeira apresentação foi dia 1º de junho, né? De julho. De julho. A casa estava totalmente lotada de... De... Familiares do seu Isaac, amigos, né? E tenho certeza que todos que saíram, foram lá, assistiram, estão aguardando uma segunda apresentação, né? E que, aliás, ela vai ocorrer essa segunda apresentação. As meninas depois vão falar no dia da apresentação. E junto com a apresentação vai ter o lançamento do livro do seu Isaac. E que vai ser dia 6 de setembro, né? Que vai ser a próxima. É para ser isso, né, Júlio? Junto com o lançamento no mesmo dia. É, exatamente. Ah, certo. Olha que gostoso. Dá para assistir a PS, depois ter o autógrafo lá, né? Do seu Alberto. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já aqui no seu telescópio. Não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes. Treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal. Sinônimo de qualidade. Quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. E TR. TWR Contabilidade. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex. E um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais. Pratos típicos da culinária brasileira. E vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial. Ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva. 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Sucesso. Crescimento. Mercado. Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiringano. Lazer. Diversão. Piscinas. Academia. Eventos Sociais. Amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 32710241. Estamos de volta aqui com o telescópio e conversando com esse pessoal aqui, muito bacana, aqui no telescópio da TVI. Agora são 13 horas e 27 minutos. Eu estou aqui com o Benedito Sampaio, ele que é diretor do SESI. O seu Alberto Isaac, ele que é comerciante há muitos anos e também escritor fantástico aqui da Pitiringa. E com as meninas, a Jussara, a Júlia e a Júlia. Em duas Júlias aqui presente. Estou aqui, o Henrique já vai mostrar para a gente, com o... Você que é o boneco ainda, né? Mas é praticamente, né? Vai ser assim, né? É assim. O livro aqui do seu Alberto Isaac, imperdível, que vai estar nas bancas, vai estar na livraria e vai ser o lançamento no dia 6 de setembro, é isso? Exatamente. Aqui está próximo, né? Estamos quase indo, em agosto, daqui a pouco, ó. E a foto é do Mike, o Mike Adams, a foto, o Mike é craque, ó. Muito bonita a foto. E aqui tem a... Aqui, o prefácio aqui do Silas, né? Aurelia do livro aqui do Silas. Quantas crônicas aqui tem, seu Alberto? Acho que deve ser 200, mais ou menos. As 200? Quantas páginas? Páginas tem... 380? 380. As 200, mais ou menos. Então, o pessoal do Tapitínica pode se deliciar. Com esse livro aqui, né? Essa... E, seu Alberto, como que vem a inspiração? É de repente? Não, sabe o que? A gente... Falei para você que eu conheço muito o Tapitínica. Trabalhei um pouco nos jornais. E eu... A primeira crônica que eu escrevi foi sobre o Bar 21 Estados. O Bar 21 Estados era pegado ao recreativo. E só vendia pinga, 21 tipos de pinga. Nossa! Era do Arthur Matarazzo. Então, eu escrevi uma crônica, uma espécie de reportagem crônica. Aí eu fui... Aí eu fui mais... Escrevendo como cronista. Tem uma preferida, assim, senhora? Essa aqui? Eu gosto daquela que eu escrevi sobre o Largo dos Amores, que eu estava sentado determinada noite e olhando o chão. Aí eu falei, pensei com ele, puxa vida, quantas pessoas passaram por aqui? Quantos passos, quantas pessoas escrevam uma crônica. Gostei muito dessa. Está no outro livro. Faz pouco tempo que o senhor escreveu. É um senhor que ele prestava serviço e de repente sumiu. Uma crônica muito bonita também. Ah, do... Que ele era um grandão. O... Do... Uma crônica tão bonita, eu esqueci. Ele construiu a igreja da Batriz, do Rosário e a Mançonaria. É. E do Jardim, ele sumiu, né? Ele desapareceu e ninguém soube mais dele. Como é o nome dele, esqueceu. Eu não lembro agora, mas é uma crônica muito bonita. É. Vocês são amigas? É. Vocês se conheceram lá, no núcleo. Eu já conheci a Júlia, da paróquia São João Batista, mas a Júlia acabei conhecendo lá. Ah, São João Batista? É, eu conheci a Júlia da São João Batista e a Júlia conheci a quem a gente estudou no ângulo juntas. Ah, a gente estudou no ângulo. É. E vocês se tornaram amigas? Virou um grupo ali, virou uma família ali? O Teatro do Sérgio ali? Ah, sim. Como é que ficou? Sim, é. Virou um amor muito grande, eu acho que muito bonito, assim. De... É uma amizade realmente maravilhosa, assim. A gente sai junto e tem... A gente tem um grupo no WhatsApp, então tá todo mundo... E depois, eles se formaram já, é isso, senhor Benedito? É, o núcleo de Arte Cênica, eles são feitos de módulos, né? Certo. Então, eles fazem... Já participou de todos os módulos, né? E esse núcleo, ele é um núcleo experimental. Tem, normalmente, todo ano se forma para montar espetáculos como esse que foi montado. Mas daí, por exemplo, o ano que vem, elas podem montar de novo um outro ou é outro... Não, pode ser algumas, depende do tipo de espetáculo. Daí o diretor, ele vai falar, tal pessoa que já participou de alguns dos módulos, pode estar participando desse núcleo que é o núcleo, realmente, onde vai estar montando alguns espetáculos, né? O senhor Alberto, que é um apreciador de teatro, do bom teatro, dos musicais, o César foi um presente, né, senhor Alberto, com a Itapetininga, né? Como não? Aliás, a maior realização do Barbará foi trazer o César pra cá e colocar o nosso amigo Sampaio como diretor. O César, a maior obra que beneficia o povo foi o César. Bom, você já era da escola, já diretor da escola, ou não? A obra é o seguinte, foi quando, em 96 que foi o ano da inauguração do teatro do César, eu trabalhava num grupo de empresas que era dirigido, então, presidente da Fiesp, do César, que era o Carlos Eduardo Moreira Ferreira, já trabalhava com ele. Então, daí nós assumimos em março de 96, ou esse ano está fazendo 20 anos, né, toda essa estrutura, e quando foi em 97 nós preenchamos a construção a nível regional do teatro, foi em 2000, 2007, né, e graças a Deus esse pleito, ele foi vitorioso, e hoje nós temos um teatro que favorece não só Itapetininga, como toda a região. Com espetáculos de primeira, né? Com espetáculos de primeira qualidade. E as meninas aqui, eu posso dizer para vocês que a gente acompanha quase todos os espetáculos, hoje elas participam do Núcleo de Arte Cênica, mas a maioria delas a gente já vê, desde a inauguração do teatro, elas vêm assistindo espetáculos. Assistiu muita coisa boa, fantástica. A Júlia mesmo, eu posso falar com ela, que eu lembro dela, pequenininha, que ela ia junto com o pai dela, que levava com ela. É tão bom o teatro, né, musicais, enquece a gente, né? Não, é um ponto de encontro extremamente prazeroso. Democrático também, porque é gratuito, né? Não só porque é gratuito, mas nós trabalhamos todas as vertentes da área da cultura, né, artística e assim por diante. E é um ambiente bastante prazeroso, onde você se socializa muito, conhece pessoas, ideias, eu acho que isso enriquece. E tem exposições, né? É, exatamente. E tem também, serve para outros eventos que são feitos lá, concurso de redação da TVT. É, exatamente. Top of Marga, lá também. Também que vai ser agora, Top of Marga, né? O espaço, ele é um espaço que possibilita N eventos que podem se estar levando para lá. E tecnologia de ponta? Também, os equipamentos que nós temos aí, tem uns teatros aí, tanto do, vamos dizer assim, do circuito, do eixo, né, vamos dizer assim, São Paulo-Rio, que não tem. E a gente tem lá. Bom, temos umas fotos aqui, que o Milton trouxe, um abraço pro Milton também, que está lá nos bastidores. Os espectáculos, né? Vamos mostrar aqui, olha, o que o Rafael colocar pra gente, né? E o senhor... É, eu acho que seria interessante também, entrar, por exemplo, com as meninas, começar a falar detalhes, por exemplo, da criação do espetáculo em cima das crônicas. O primeiro passo foi ouvir o seu Alberto. E depois, pra criar o espetáculo, né? E elas iam lá, né? Vocês iam lá no bazar? Elas estiveram lá. No mercado? No Rio. E ela gostou de receber as meninas lá, o senhor Alberto? Os jovens, né? Estão em contato. E a experiência, assim, que vocês fizeram com ele? A gente enfeitou a minha loja. Enfeitou a loja, tá vendo? E foi uma experiência, mais uma vez, né? Gratificante pra vocês, né? E daí, qual o papel que vocês fizeram lá na peça? Então, a peça gira em torno da crônica do romance que teve de dois jovens aqui em Itapê, que é muito parecido com o Romeu e Julieta, que acabaram se matando, se suicidaram, né? E aí, na peça, a gente criou a Maria Júlia e o Romeu. Gira em torno disso, mas tem vários outros personagens. Eu e a Júlia, a gente fez a Maria Júlia e a Ju fez... Então, eu fiz três papéis. Primeiro, eu fui uma normalista, que estudava no Peixoto, no Mide. E depois eu fui também uma moça que voou vestido dela. E depois eu fui a cópia da Anitta Eukberg, que entrou na fonte. Ó, temos lá a fonte, a famosa fonte. Temos fotos da peça, ó lá. E essa é a Júlia? Isso. A normalista, né? É, a Maria Júlia. E a normalista, na época, né, Soberto? Elas vinham tudo com uniforme, né? Tudo era um outro tempo. Azul e branco, né? Azul e branco, saia, né? Ó lá. Saia, azul e blusa branca. E o senhor também estudou na Peixoto? Estudou na Peixoto. Isso é na década de 40. Em 40. Dá elas fortes, hein? É, e a peça, ela passa momentos, né? Tanto no Peixoto Gumi, no Clube Vinanço Aires, na Praça dos Amores. E o final, triste e trágico, que é no Largo do Rosário, onde houve os dois filhos. O casal se suicidaram, mas os pais não deixavam eles namorando? Não foi por causa disso, não? Então, ali, a história é a seguinte, ele sabe. Foi o pai, não queria que a menina namorasse. O garoto, né? O garoto. Então, eles se suicidaram. O pai trabalhava no DR. É quase parecida a história, né? A história do Rubem e Julieta, que é as duas famílias, né? Mas aí, uma só, mas muito parecida. Que loucura, você já não conhecia essa história. Vamos não, o Ivan conhece. Conhece. O Ivan foi perto da soca da casa. Foi. Nossa. Não, mas o garoto, num dia dos namorados, 13 de junho. Então, você vê o trabalho, né? Do diretor, no caso do Milton Cardoso, junto com as meninas, né? De pegar todas essas crônicas e fazer uma adaptação em cima da história do Rubem e Julieta. E tem um lado também mais humor e o lado mais dramático, é isso? Mais dramático. E vocês gostam de fazer mais o quê? Drama ou comédia? Eu prefiro mais dramático. Acho que a gente também, né? Eu acho que eu prefiro o drama. O humor é mais difícil, né? É uma coisa... É. É difícil fazer as pessoas rirem. Porque cada um, o que você acha engraçado não é necessariamente o que a pessoa vai achar. Sim. Você prefere mais humor ou mais... Eu sou acostumada com humor. Humor. Nesse pequenininho, a gente faz teatro assim, mas nesse teatro eu fiz uma coisa mais dramática. Na cena da fonte, que eu tive que dançar e cantar, era uma coisa mais séria. E o drama, ele é mais difícil mesmo, né? É mais fácil fazer a pessoa... Desculpa, a comédia é mais difícil. Chorar, você vai ali, você consegue. Mas a comédia tem que ser muito boa, né? Pra fazer a pessoa sorrir, né? Da risada, né? Não é, Silberto? É. Mas trabalhou uma muito boa lá, empregada. Ah, é. É. Espeçado, né? E aqui, além do César, tem grupos bons aqui. Tem o grupo do Fábio, do Tapanaraca, do Flávio Jureira. Tem o grupo do Paulinho também, né? Agora esqueci o nome do grupo dele, mas enfim, do Paulinho. Um abraço pro Paulinho. E traz o pano o nome do grupo deles. E é importante, e vocês aqui também do César, né? Quanto mais tiver essa reversência cultural, é mais importante. Eu acho que ganha a cidade, né? O homem, Padre, eu acho que é a cidade que ganha, porque o que talvez ele está precisando, talvez seja um, digo um aporte de recursos, mas condições para que todos os grupos possam ter oportunidade de trabalho, de buscar outras formas de expressar a sua arte, né? Eu acho que é isso que está faltando. E a gente, através do César, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Tanto é que nós temos alguns momentos que nós fazemos editais de projetos locais e regionais para dar oportunidade para o artista, para os grupos, eles possam estar usando todo aquele nosso equipamento que está lá. Então, eu acho que o gestor público, o papel do gestor público é isso. Proporcionar condições para quê? Porque nós temos artistas excelentes na nossa cidade, grupos muito bons, né? E o que falta, realmente, é locais, oportunidades e assim por diante. É, a propósito, nós não podemos esquecer o Balinti. O Balinti foi, ele que foi o saudoso Balinti. Era diretor e autor. E também, o mais interessante, né, é ver a preocupação e a dedicação desses jovens que estão... E o Milton dirigiu... Ele dirigiu tudo, ele fez toda a parte. A direção, a direção. E tem música também. Tem, tem música. Eu gostaria de assistir. A Alerta Jussara canta no espetáculo. A canta? Que música que ela canta? No espetáculo, ela canta a música. Primeiro, eu fiz um duelo com minha irmã, que também canta. Eu fiz a primeira voz dela, a terceira. Daí, depois, eu tive a oportunidade de cantar uma música em inglês. Você pôr cantar pra gente um pedacinho? Ai, eu tô fã hoje. Conta aí a desculpinha, né, da fã. Só um pedacinho, só pra... Cantar o comecinho. Só o comecinho. Quando eu falo em amor, It will be forever. I will never fall in love In a restless world Like this is Love is ended before it's begun And to minimize kisses Seem too cool In the world of the sun Olha, só palmas pra ela. Linda a voz. Você aí nasce que brincou com a Fala Love, uma música belíssima. E fez parte da trilha sonora dos Anos Dourados. E aquela época, Roberto, era tudo muito diferente mesmo, nos anos 50. Os encontros, não tinha... Quem é televisão ainda, né? É mais romântico. Muito pouco, né? A televisão, acho que em 50, era muito pouco. Muito pouco, mas é rádio. Rádio nacional, ouvia ser rádio. Nacional, novelas, tudo está vendo rádio. O Billy também, você nascido aqui em Itapitininga? Sou nascido em Itapitininga. Nascido aqui. Você pegou mais a fase dos anos 60, 70? Eu peguei a... 60... Sou de 56... 70... 70... Politicamente, é. Aí rock and roll, surgindo. Essas mudanças, né? Na minha juventude também fiz um pouquinho de teatro, mas teatro na época... Ah, fez um pouco. Teatro Bambembe, aquela... E daí a gente rumou para outros caminhos, caso a vida profissional e tal, mas eu nunca deixei de apoiar a área cultural em todos os lugares onde eu passei. E hoje eu estou tendo uma grande oportunidade de trabalhar forte nessa área e apoiar. É fato. O apoio foi substancial, né? Eu sou aberto, eu lembro muito do senhor no cinema do Santenor lá, né? Ele teve os outros gerentes, lógico. Aquele prédio, é um pecado ter ele derrubado aquilo lá no seu aberto. Foi eu. E o dono, quando eu estava demolindo, eu perguntei, ele falou, não, aqui vai ser um grande prédio. Então, no seu estacionamento. Aquilo lá que cortava o coração. Que era uma sala tão boa, né? O que eu posso dizer é o seguinte, que tudo bem, o mundo está evoluindo e tal, mas a cidade, ela está perdendo a sua característica, a tradição. Exatamente. Os prédios antigos que eram bonitos, né? Praticamente todos foram demolidos. Então, a história e a tradição da cidade, ela está se perdendo. E o cinema, né? Era importantíssimo. Não sei se como não. E aquele prédio, né? Você que conhece bem a estrutura de prédio, o SESI, logicamente, poderia ser muito bem aproveitado uma prefeitura para fazer ali um centro de palestras. Muita, muita coisa. Quando eu cheguei na época, o prédio foi feito da prefeitura. Foi de ação. É, porque na época até eu imaginava, naquela época, não lembro quem era o prefeito, que a gente lá poderia ser uma sala de espetáculo. Várias coisas, né? Exatamente. Várias coisas, né? O teatro municipal poderia, sei lá, em vez de, sei lá, né? Enfim. E vocês costumam, no cinema também? Gostam de cinema? Que estilo de filme que vocês gostam? Ah, eu acho que romance sempre, né? E suspense, acho que são os meus preferidos. E vocês, assim, pretendem trabalhar com teatro ou querem também ir para televisão ou outras vertentes aí? Eu queria fazer as cênicas como faculdade, porque abre um leque, né, de oportunidades. Então, tem direção e também roteirismo. Então, eu queria vagar, assim, por todas essas vertentes, assim, da arte. E você vai prestar vestibular agora? Vou prestar esse ano. Vou prestar qual faculdade? Eu quero prestar na Unicamp, na Unesp e também na USP. nessas três. Se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. E você? É, também. Vestibular agora, no final, e acho que essas três são as principais. Você quer também, as três querem fazer artes cênicas? Então, eu trabalho já com maquiagem, eu gostaria muito de fazer psicologia. Certo. E eu acho que a arte é uma coisa fundamental para mim, tanto na música, na dança. e eu quero continuar com o teatro sempre, assim, que eu acho que é... que é um encontro de almas. E vocês sabem que, assim, é trabalho árduo, assim, todo trabalho é nesse meio, né, ele é... Mas se a pessoa tem um sonho, tem que ir mesmo, né? Mas vocês têm isso na cabeça, né? Que não é... Porque muitas pessoas pensam que ela vai despontar na televisão, é um caminho... A formação que elas têm dentro do... Da família, tudo. Da família, né? E do próprio grupo, ela já mostra... Você pode perceber... Pode perceber, é. Que elas são pessoas já... Que têm uma visão muito interessante do todo, tá? São críticas de forma positiva, e isso é o nosso papel, né? De formar cidadãos críticos, né? De forma positiva, e que tenham uma visão global das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso daí elas têm, e isso é o nosso... E tudo isso é o nosso papel, de formar cidadãos críticos, conscientes, né? Dos seus direitos, seus deveres, e trabalha, fazer um trabalho realmente sério, transparente, como elas fazem. É, enfim. Elas têm talento. Exatamente. É importante. E hoje em dia... Mais do que isso, acho que é importante, a formação familiar, de valores, tá? De valores. É isso que é importante. E hoje em dia, o senhor Roberto pegou bem naquela época, hoje em dia, o ator é... Tem aquele, né? O... Diferente do dia em dia. Com o senhor. Então, boa sorte, né? Com elas aí. Com certeza. E a faculdade que elas querem fazer, é bem... É. O ator tem mais... Tá mais exposto, né? A mídia. Mais agora é. Mais conhecido. Antes era... E hoje é, né? O jogador de futebol. Todos. Antigamente era... Palmisto, né? Tem aspas, agora não. É uma profissão como qualquer outra. E até porque, como a gente fala assim, a cultura, ela abre de divisão para as pessoas. E eu acho que é isso que eu sempre falo. Como gestor público, tem que valorizar essa questão da cultura. E as meninas aí estão no bom caminho. É. O outro, o Jorge Amater, fala de volta daqui a pouquinho com mais telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Sucesso. Crescimento. Mercado. Top of Mind e Tapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para o seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Vila Rosa Restaurante Rotisserri. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserri. Boa Quintino Bocaiúva 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio. Aproveitar e mandar um abraço lá para o Cássio, proprietário da Vila Rosa Rotisserri, que eles que nos fornecem aqui o almoço aqui do pessoal. Parabéns, sensacional a comida. Mandar um abraço para o meu amigão, o Chico, o Francisco, que estava com a gente ontem, toda a sua família. E é isso aí. E aqui no Telescópio a gente recebe, né, está aqui o seu Alberto Isaac, o Benedito Sampaio e os meninos aqui. Não erra, o Jussara, Júlia e Júlia. É isso. As três aqui que serão as futuras atrizes globais, porque não, né? Tem que pensar assim, né, seu Alberto? E também, ou de um grande teatro aí, de um grande, o teatro está com bastante evidência, graças a Deus, né? Senhor Alberto, mas voltando um pouquinho, o senhor, tem uma hora para o senhor escrever? Ou o senhor escreve num papel? Não, geralmente escreve. Primeiro eu escrevo num papel, depois reviso, aí escrevo a máquina. Até hoje escrevo a máquina. A máquina escreveu? A máquina, desde 52. A mesma máquina? Não, essa máquina é de 70. 70, olha só. 70 para 2016, né? Mas assim, o senhor, por exemplo, está andando assim, bate um... Aí eu vejo, podemos fazer uma crônica. Porque realmente assim mesmo, ela vem com o site, não é mesmo, não é? Não sei se você trabalha com o Marcio também. Eu fiz uma crônica, estava um senhor muito bêbado, da minha loja, fica atrás do correio. e se encostar da parede do correio, estava um bêbado. Ele caiu e não levantava, levanta, caiu. Então aglomerou uma multidão. Um grande número de pessoas ficou olhando como é que ia se cair. Aí eu fiz uma glória. Olha só. Uma glória. Então a gente veio lá. Tem uma árvore lá, uma árvore que é meio milagrosa, e o pessoal acendia a vela em torno da árvore. e um fatelo só. Então eu fiz uma crônica. Você vê que uma árvore pode virar uma crônica? Aí que está o talento. Vamos para o telefone. Tem muito telefone aqui. 3527-8099. Alô. Baixa um pouquinho o seu televisor. Boa tarde. Boa tarde. Sampaio, seu Alberto Isaac, boa tarde a todos. Alô, boa tarde. Eu, no momento, eu queria cumprimentá-los pela iniciativa e uma grande homenagem ao seu Alberto Isaac. Parabéns aí, Sampaio, por ceder o teatro, o grande teatro do CES, talvez o maior teatro do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Um grande orgulho para Itapetiringa, né? mas eu queria lembrar, seu Alberto Isaac, que eu morei ali naquela rua, Monsenhor Soares, próximo do mercado na década de 60, 70, e sempre estava ali e quase todo dia encontrava com o senhor passando por ali e eu me lembro de algumas crônicas que o senhor fazia relacionado àquelas pessoas humildes e àquelas pessoas que chamavam atenção na cidade na época, que eram, por exemplo, o Luiz Matarazzo, o Dorfo, a Rosa Louca, sabe? Figuras da nossa infância, não só deles, pessoas que a gente conhecia no dia a dia, que fazia brincadeiras, inclusive, mas de lembrar que o senhor falava muito de pessoas humildes nas suas escrituras, nos seus textos, o senhor lembra de muitas pessoas humildes que deram origem à Itapitininga, que conseguiram fazer alguma coisa por Itapitininga, mas eu queria lembrar que a minha infância transcorrida nessa região, o senhor relembrou toda aquela minha infância lembrando daquelas pessoas que eu conhecia. Meus parabéns, seu Alberto, não só por aquelas pessoas, mas o senhor citava muitas pessoas humildes, não só a elite Itapitiningana. Meus parabéns mais uma vez ao seu Alberto e a todos os pessoal que estão aí, que tomaram essa iniciativa de lembrar do senhor Alberto Isaac, grande escritor Itapitiningano. Obrigado pela atenção. E está aqui, está o livro, a primeira mão, o Galo, a primeira mão aqui, vai sair a segunda, segundo volume, volume 2, Alberto Isaac, Vivas Memórias, Histórias, Personagens Icônicas. Está aí, vou mostrar para o Galo que está nos assistindo e para todos os transmitidores que vale a pena comprar. O senhor Alberto, o que ele falou. A minha finalidade quando escrevo e sempre pensei nisso era agradar o próximo, que a pessoa se sentisse feliz e graças a Deus eu acho que muita gente se sente feliz porque há pessoas que me encontram na rua, nem me conhecem e dizem, olha, vocês queriam sobre tal lugar, eu me lembro da minha infância, então estou satisfeito e agradeço. Isso é bondade do Galo. não, é pura verdade, né, de meninas. Mas, se as meninas podem dizer, no texto, uma parte do texto se fala, se não me engano, de uma dessas pessoas que o Antônio Carlos falou. Sim, tem uma cena que é algumas normalistas e aí elas estão em vários lugares, a Praça dos Amores, no Venâncio, e aí elas estão conversando e elas estão citando o Torfo, o Vaqueiro, são vários desses que você trabalha no primeiro. Tem lendas em Tachininga, né, se fossem... Bom, eu vou mostrar um pouco para vocês aí, teve festas na Julina, na Julina praticamente, né, na cidade. A primeira que a gente vai mostrar aqui foi o Arraiar, a paróquia São Paulo Apóstolo, uma festa muito boa lá da São Paulo Apóstolo, que aconteceu na semana passada, aí, São Paulo Apóstolo, que teve... Foi quarta, quinta e sexta da semana passada, aí, ó, caricatura do Padre Valdori, muito bem enfeitado, as festas são muito boas aqui, né, gente, as festas, as quermesses, né, é praticamente uma tradição mesmo aqui, né? É uma tradição e eu acho que depois com a vinda do Dr. com o Bispo Gorgonio, ele deu uma reformulada, modernizada, e as festas são bem familiares, né? Sim, né, Roberto, as festas aqui na igreja, né, são muito boas, né? Ótimo. Ótimo. E sempre teve as quermestras, agora tem mais modernas, né? Você pega, por exemplo, a festa do Divino, ela tem mais de 100 anos, né? O Roberto pode falar isso, tem uma festa de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Vocês também participam das festas, das quermestras? Eu participo da Paróquia São João Batista, desde pequenininha, a gente teve a nossa festa agora, e também participa da Nossa Senhora do Carmo, que está construindo uma igreja e vai começar quinta-feira a quermesse. Aliás, São João foi uma festa muito boa também, né? Ótima. Aliás, dia 16 é dia de Nossa Senhora do Carmo. Isso, daí vai começar a quermesse. O famoso amigaço, inclusive o pessoal aqui na TV, o Lalo faz, a Letícia, a Irmã dela, a Zoraide, o Alex, que é um lanche, é um lanche turco, negro, baseado naquele churrasco grego que tem no Fuade agora, né? Aí já é do... Aí já é do Oroville, uma festa que teve sábado no Oroville, muito boa, e é uma festa totalmente beneficente para as entidades da PAI, como a PAI, também tem para o CAPES, para o Fundo Social, todo o dinheiro é revertido para o benefício. As barracas, as entidades instalam, e toda a bebida vendida, a diretoria da Oroville, é passada para essas entidades. E aí, a proposta, pode... aqui no fim da rua, que é... essa rua que é a última. O Vicente do Laubraza, ali? O Vicente do Laubraza. Essa é a última. O Tercutinho. O Tercutinho. No fim, aqui, tem uma casa que existia um ferroviário, um colega do seu pai, há muito tempo, que ele, então, todo ano, festa junina, ele fazia, armava o palanque e convidava o povo inteiro de Tercutinho para ir lá. E distribuia tudo de graça. Eu não fiz a crônica porque não tenho mais dados dele. Mas dá para... Olha que espetacular. Festa São João, São Pedro, e São João. E não pode morrer, são coisas que não podem morrer, de carnaval, as festas, que é imensa. E essa aí já... Essa continua lá, a Barraca da Pai, lá no Ouroville. Foi sábado agora, uma festa muito bonita, em prol da Pai também. Bolinho de frango pode faltar, não é? Não, não. Esse aí é tradicional nosso. Bolinho de frango virou patrimônio também. É patrimônio. Outra festa também que a gente tem que ver isso, é passar daqui a pouquinho, foi na Santa Terezinha. Amanhã a gente passa mais. E eu quero agradecer vocês aqui pela presença. Continua na Pai aí. Eu quero agradecer vocês a presença aqui. E quero que vocês falem de novo sobre o teatro e quando vai ter. E o Sr. Alberto vai falar do livro dele que vai ser lançado. A gente queria de modo especial agradecer a todo o nosso elenco. Ana Júlia, Camila Pereira, Clara de Matos, Cristina Gali, Daniela Fernandes, Daniela Matiasso, Gabriel Ribeiro, Jusciane Sampaio, Giovana Velota, João Gabriel, Patrícia Newman, Sabrina, Sara Cordeiro, Sara Zuin, Thalita Damasceno e Tamara Kiavegato. A nossa coreografia, coreógrafa e atriz, Juliana Vilar, ao iluminador, Carlos Eduardo de Andrade, ao apoio de Alisson, Luiz Cleto, Isolete da Rosa, Gabriel Lara. E também a Natália, da Movimento, que me ajudou na coreografia. Muito obrigado. Pode falar? Agradecer ao que fica à vontade. Então, acho que a gente é agradecedor para o mundo, o Milton em especial, porque se não fosse por ele, acho que a peça nem teria existido, porque ele que apresentou para a gente a crônica do Sr. Alberto e é o nosso professor, então quem ensina é tudo para a gente. E acho que é isso, convidar o pessoal, acho que a segunda apresentação vai ser dia 6 de setembro, então convidar todo mundo, porque está sendo uma peça muito bonita e muito gratificante de fazer e acho que de assistir. E é isso, acho que ajuda. Eu também agradecer de novo ao Sr. Alberto Isaac, que também se não fosse por sua crônica, a gente não teria construído nada do que foi a tua peça. Mas graças a vocês é que deu essa vida às minhas crônicas. Vocês têm imagens delas também? Imagens. Pode mostrar depois uma próxima imagem. Eu vou ser preso. Aqui, olha. Sr. Alberto, então o lançamento vai ser em setembro. Se Deus quiser. E quem reuniu? Foi o Fod, que reuniu as crônicas. É, selecionou as melhores. Tem que ter isso aqui é um arquivo para toda a vida, né? Com certeza. Isso aí, as pessoas que gostam um pouco da história da cidade têm que ter os livros do Alberto Isaac como resgate da memória. E a gente do SESI quer agradecer a oportunidade, Fábio, que você está dando para a gente. São as horas aqui. Através do Lalo, do programa, das meninas aqui, de todo o elenco que a gente acompanha lá, os dias dos ensaios, que às vezes começa cedo e termina tarde, final de semana muitas vezes não tem, tem que fazer um ensaio, preparo, aquelas coisas e tal. E toda a equipe nossa do SESI que trabalha com a finalidade de proporcionar espetáculos de boa qualidade, proporcionar momentos de prazer, de alegria. e dizer para as pessoas, para os grupos de Itapetininga, para os artistas, que o SESI está à disposição para a gente trabalhar em favor da cultura. Então, muito obrigado, viu, Fábio? São Alberto, tem vontade. Muito obrigado, foi uma honra. Eu que agradeço essa gentileza do SESI, do Sampaio, do Milton e das meninas que me proporcionaram muita emoção. Eu espero ter feito alguma coisa em benefício da cidade com esse livro. É um livro sem pretensão, porque não sou memorialista nem escritor. Apenas lembro do passado, um passado que passa, mas a saudade fica. Importante ter uma pessoa que resgate isso. O senhor faz uma forma divina, brilhante. O Alberto é uma pessoa iluminada, conheço ele há muito tempo, uma pessoa fantástica e pela humildade dele, pelo caráter, pelo carisma, por tudo. Parabéns. Muito obrigado, a TV. Parabéns. Imagina, estamos em posição e vamos fazer lá o lançamento, vamos fazer a matéria, a matéria. Com certeza. Imperdível aqui, o lançamento vai ser em setembro, 6 de setembro? 6 de setembro. Isso, o Alberto Isaac aqui. Obrigado a todos, uma ótima semana, uma ótima tarde, e amanhã estamos de volta aqui com mais Telescópio na sua TVI. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 TELESCÓPIO Apoio cultural